Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há um ano e seis meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestra e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem. Eu considero extremamente importante o dia mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível. Porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje. Ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas, realizam o seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse aides.gov.br Acesse aides.gov.br